Quinto Domingo do Tempo Comum, Salmo de Ando com a Val, roda a vinheta aí minha filha, por favor. Obrigada você que está ligadinha aqui no meu canal, este Salmo responsorial maravilhoso, Quinto Domingo do Tempo Comum, ano C, viu gente? Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me a melodia da Irmã Míria. Coisa linda, maravilhosa, eu também tenho uma melodia para esse Salmo aqui, mas hoje eu vou gravar para você aqui a melodia da Irmã Míria, ok? Então veja bem como que está esse Salmo. Está em Fá Maior, é a mesma melodia da semana passada, quem cantou a semana passada, então não vai ter dificuldade, nós vamos apenas adaptar o Salmo, a letra, né? No outro Salmo tinha Flexa, aqui já não tem Flexa. Nós temos quatro estrofes também, só que na última estrofe ela é mais longa porque são de seis versos. Seis versos, né? Quando tem seis versos a gente vai fazendo dobradinha das melodias, né? Tá bom? A gente repete o primeiro verso. Tudo que você fizer, o primeiro, o segundo compasso, você repete no terceiro e quarto compasso e depois finaliza com o quarto e quinto compasso, quinto e sexto compasso, ok? Vamos lá, tá muito complicado? Tá complicado não, porque eu vou fazer aqui com você passo a passo. E é o seguinte, semana passada eu lancei aqui a novidade para você. Isso aqui é um trabalho mesmo personalizado. Na Valkyria, eu estou... Gente, por que eu estou fazendo isso? Porque tem muita gente deixando mensagem para mim e também lá no meu Instagram deixando mensagem, dizendo, na Valkyria, eu queria cantar o salmo, não estou conseguindo cantar. Embora com todo esse trabalho que você faz aqui no YouTube, né? Eles estão dizendo que não conseguem cantar, mas queriam ensaiar, fico inseguro. Então, o que eu estou fazendo? Então, se você quiser aprender a ensaiar, aprender a cantar o salmo, ensaiando comigo, ensaiando com a Val, muito simples. Entre em contato comigo lá nas mensagens no Instagram, a gente vai combinar o melhor horário para mim e para você, tá bom? Para a gente poder fazer esse ensaio juntos. O que você acha? Como que vai ser esse ensaio? Muito simples, gente. Pelo vídeo, chamada de vídeo ali no Instagram. Então, você faz essa chamada de vídeo comigo e a gente vai passando o salmo responsorial. Muita gente já está fazendo, graças a Deus, a Silvia, lá de Maceió, né? Lá de Alagoas, fez comigo também. Foi muito gostoso, né, Silvia? Um grande abraço para você, minha querida. Que Deus te abençoe. Então, não se esqueça. Você quer fazer ensaiando com a Val? Então, entre em contato comigo, deixe a mensagem para mim no meu Instagram. Qual que é o Instagram? É na Valquíria Oficial, que a gente vai marcar um horário com você, com certeza, tá bom? Mas vamos aqui para o nosso vídeo, sem muita delonga, muita conversa, né? Que tom que está? Fá maior, tá? Depois, então, como eu já falei, são quatro estrofes e a última estrofe, seis versos. Mas é tranquilo, gente. Nós vamos fazendo aqui. Vou cantar ante os anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Agora, a Assembleia Vou cantar ante os anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Primeira estrofe Ó Senhor, de coração, eu vos dou graças Porque ouviste as palavras dos meus lábios Perante os vossos anjos vou cantar-vos E ante o vosso templo vou prostrar-me Eu agradeço o vosso amor, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade Porque fizeste muito mais que mereceste Naquele dia em que gritei, vós me escutaste E aumentaste o vosso amor, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Vou cantar-vos e ante os anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Os reis de toda a terra, onde louvar-vos Quando ouvirem, ó Senhor, vossas promessas Onde cantar vossos caminhos e dirão Como a glória do Senhor é grande, ó Senhor Vou cantar-vos e ante os anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Agora a quarta estrofe Nós vamos dobrar o primeiro e o segundo verso, tá? Estendereis o vosso braço em meu auxílio E eu vereis de me salvar com vossa destra Agora repete Contemplar em minha labra começada Ó Senhor, vossa bondade para sempre Eu vos peço, não deixeis inacabada Esta obra que fizeram vossas mãos O refrão Vou cantar-vos e ante os anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Certinho, gente? Você ficou com dúvida? Volta esse vídeo todinho, tá bom? Então eu convido você a voltar o vídeo Agora eu vou cantar Vou até virar aqui para ficar mais fácil Para eu cantar, gente Porque é grande aqui o som, sabe? Eu vou cantar ele todinho para você Tá ok? Ah, outra coisa Se você puder se inscrever no meu canal Se inscreve aí Para que a gente possa dar continuidade Nesse meu trabalho, né? Para que eu possa dar continuidade Nesse meu trabalho Que hoje eu trabalho aqui na rede social Para você, para o YouTube Tá certo? Então você se inscreve Compartilha os vídeos, tá ok? Vamos lá Vou cantar-vos, anjos, anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Ó Senhor, de coração eu vos dou graças Porque ouviste as palavras Porque ouviste as palavras dos meus lábios E ante os vossos anjos vou cantar-vos E ante o vosso templo vou prostrar-me Vou cantar-vos, anjos, anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me E ante o vosso templo vou prostrar-me Eu agradeço o vosso amor E ante o vosso amor E ante o vosso templo vou prostrar-me E ante o vosso templo vou prostrar-me Quando ouvirem Quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa Vou cantar-vos, anjos, anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Estenderei Estendereis o vosso braço em meu auxílio E eu vereis de me salvar com vossa destra Completar em mim a obra começada Ó Senhor, vossa bondade é para sempre Eu vos peço, não deixeis inacabada Esta obra que fizeram vossas mãos Vou cantar-vos, anjos, anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Certinho, gente? Então eu conto com você aqui no meu canal Conto com você nos seus comentários Deixa aí os seus comentários, tá bom? Você vê que eu respondo com muito carinho Abraço ao povo do Nordeste Que sabe, mandando mensagem Manda um abraço para mim, Valkyrie Tem gente do Sul, tem gente também aqui do Sudeste De Minas Gerais, dizendo Valkyrie, manda um beijo para a gente Ó, beijo para vocês Vocês que comentam, que se inscreve no meu canal Você que está comigo durante todo esse tempo, tá bom? Começando esse ano também com o pé direito, né? Já ensaiando para o salmo responsorial Dessa semana, quinto domingo do tempo Como um ano C Quer fazer um ensaio comigo? Entra em contato comigo lá no meu Instagram Ana Boqueira Oficial, tá bom, gente? Grande abraço Até a próxima semana com mais um Salmo de Ando com a Val Tchau 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 Tchau